Bom gente, eu tô chegando na minha casa, agora são mais de meia noite, sei lá, e acabei de pegar uma pizza. Então eu quero mostrar pra vocês agora a reação do meu filho quando vê uma... a gente entrando com uma pizza. Quer ver? Olha só, galera. Isso! Pizza! 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 Vam lá, filho? Pizza, pizza, pizza! Pizza! Vela, bach! O que é isso, filho? O que é isso, filho? O que é isso? O que é isso? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, o que é isso? Viu? Quem quiser fazer propaganda, tamo aí. Tchau, Marcelinho! Olha lá, papai, olha lá, dá tchau, papai. Tchau, tchau, tchau. Bom, agora com licença que eu vou jantar. Valeu, galera.